Oi, negrinhas! Tudo bem? Olha aqui o meu cenário todo cagado, depois que tava dobrado, né? Aí a pessoa não passa, né? Porque isso aqui é de paipê. Tá bom? Tá bom? Negrinhas, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês, fazer um tutorial de uma maquiagem toda amarelinha para o carnaval. Então vocês vão ir de meninas floridas para o carnaval. Antes que vocês me peçam esse penteado, eu já gravei. Tem uma versão bem curtinha lá no Instagram, se você quiser ir pra lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ou se vocês quiserem aguardar, eu vou postar mais detalhadinho esse vídeo, junto com mais dois penteados pra vocês, tá bom? Quando eu solto a vinheta, não tem vinheta de carnaval, tá gente? Porque vocês me conhecem, cada hora que eu invento uma coisa, eu invento uma vinheta. Mas dessa vez não vai ter, é a vinheta normal, tá bom? Vou soltar a vinheta, você deixa seu like, se inscreva no canal, porque a gente tá chegando a 400 mil negrinhas e vamos lá, vamos embora. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Bom, gente, negrinhas, agora que o olho tá todo, assim, apresentado de coletivo. Deixa eu presentar um pouquinho, deixar o negócio aqui bem claro pra sombra ficar da cor mais próxima da realidade. Então pra deixar o bagulho claro tem que tacar coletivo, né? Eu vou usar essa paleta aqui, que é da China. Ela é colorida, meu amor. Olha aqui. Opa. Eu não lembro de que loja é, mas tem um vídeo aqui. O último vídeo que eu fiz de comprinhas da China tem um link lá, tá bom? É só ela ver. Eu vou usar essa cor amarela. E vai só dar batidinhas, tá? Bom, gente, agora que você já depositou toda a sombra amarela... Nossa, fica bem esquisito o olho, né? Bem... Você vai pegar essa paleta aqui, ó. Na verdade, se você não tiver, pega uma sombra parecida. Da Ruby Rose. Chama Blum. Ela é de cintilantes. Não sei se dá pra ver. Aí a gente vai pegar esse tonzinho aqui, ó. Que é o amarelinho. E amarelinho. E vai depositar aqui em cima, ó. Pra fazer esse degradezinho. Aí você volta com o pincel do amarelinho pra dar uma esfumada. Agora a gente vai fazer um delineado. Eu vou usar essa caneta delineadora aqui da Tracta. Olha. Ela é bem pigmentada. Pronto, gente. Já fiz meu delineador. Torno. Agora eu vou fazer... Eu vou preparar os cílios postiços. Esses cílios aqui, eu nem sei de onde que é. Não tem marca. Que eu ganhei, na verdade. E essa cola é a cola INV. A mesma de sempre. Tá até acabando. Vai. Enquanto a cola seca, a gente vai passar rímel. Eu vou usar esse daqui, o Wonder Lash, da Bruna Tavares. Ele é muito bom. Muito, muito, muito mesmo. Inclusive, pausa para feministas. Pode me dar outro. Inclusive, gente, eu quero explicar por que que eu passo o rímel antes de colar os cílios postiços. Porque eu acho que ele faz uma base dos cílios encaixar. Tchau. 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 Bom, negrinhas, eu vou esperar a cola dar uma secada pra eu poder cobrir esse branco que ficou aqui no olho. Agora a gente vai pra parte de baixo dos olhos, a gente vai usar a mesma cor que a gente usou em cima. O amarelinho, esse é um amarelinho mesmo, o cintilante... o cintilante é em outro lugar, tá? Pega o amarelinho e passa embaixo. Agora se ensecou. Agora você vai pegar a mesma cor que a gente passou aqui embaixo da sobrancelha e vai passar no cantinho da lágrima. Soga com um pouquinho de baba. Agora sim a gente vai pra pele e eu vou passar a minha água termal. Passar, gente, esse mask fix da Ruby Rose, que é pra fixar a maquiagem. Taquei um monte, né? Tem que secar, gente, agora. Agora, gente, eu vou usar essa base aqui da Maquie e eu não sei a cor dela e ela já tá acabando e eu tenho que comprar uma base nova. Alô, Marcas, me deu uma base nova. Agora, gente, vamos pegar aqui um corretivo. Esse aqui é o BT45 da Bruna Tavares. Agora, gente, vai pegar o quê? Esse pózinho aqui da Tracta. Pó compacto, ultra fino. L92017. Não, é fino, médio, um 09 mesmo. Vai passar nos olhos. Agora, gente, vai pegar esse pó da Playboy. Pó transgosto 03, a cor dele. E vai passar no rosto todinho. Eu uso, gente, um pó da Bult. 06 pra fazer o contorno. NARES, 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 NARES. Desfumar. Agora, a gente vai voltar com o rímel pra fazer os cílios de baixo. Deixar bem bonequinha assim, sabe? Iluminador maravilhoso. Esse daqui é da Ruby Rose. Essa paletinha eu amo. Eu gosto muito desse rosa junto com esse marronzinho aqui, ó. Marronzinho e rosinha. Meu batom preferido da vida, que é o Brenda. Da Bruna Tavares. E a maquiagem ficou assim, negrinha. Se vocês gostaram, peraí que tá faltando no anel. Peraí. Peguei um elástico. Flor artificial. Pronto. Meu anel. Gente, essa maquiagem aqui, essas coisas inspiradas em gringas, tá? Não saiu da minha cabeça. A maquiagem amarela foi. Na minha cabeça. Pelo menos isso, né? Então foi isso, negrinhas. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem amarela. Tá? Se você gostou, dê muito like. Comenta aqui embaixo quais outras maquiagens você gostaria de ver. Achei que tinha caído no anel. A outra maquiagem de carnaval também, tá? Isso aqui é uma garota florida, garota flowers, girl, flowers, girl, entendeu? E eu amei. Inclusive, vocês podem mudar a cor. Se vocês puderem usar rosa, bota rosa, laranja. Bota laranja, azul, bota azul. Entendeu? Se você botar amarelo. Muito fofo, né, gente? Então é isso, negrinhas. Um beijo. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.